Teu reino, buscamos, Tua vontade seja feita Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Na terra como é, nos céus, deixe o céu descer Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou E em nome do Espírito Santo que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha Mãe, eu chamo e Tu me amas Dá-me um gole da vontade divina à minha alma E abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações Sejam feitas diante de Vossos olhos maternais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Continuando então a nossa série de palestras Sobre o Livro do Céu E hoje nós vamos falar sobre a vida do reino da divina vontade Que está explicada, né, no Livro do Céu O Livro do Céu, ele vai explicar claramente Como será o cumprimento da oração do Pai Nosso Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu A vontade do Pai Nosso, né, que nós pedimos a todos os momentos, a todos os instantes que nós rezamos E todas as orações católicas principalmente Mas é uma oração universal, né, que está nas Sagradas Escrituras do Evangelho Então são plenamente conhecidas, né, hoje em dia Então Jesus, ele quer que nós entendamos esse milagre Que ele quer realizar na terra Através, né, da vinda do reino A mudança que vai acontecer Não vai ser algo, né, como antes, como sempre foi A vinda do reino não é pra ser, né, nada conhecido com o que a gente já está conhecendo Jesus, ele quer que a gente tenha essa certeza Nenhum lugar desse planeta, nenhum país desse planeta Pode dizer que já tem o reino de Deus instalado nele Nenhum lugar, nenhuma cidade, nenhuma comunidade religiosa Pode dizer plenamente que o reino já está instalado, tá, plenamente Por mais que eu diga que a minha comunidade é uma célula do reino da divina vontade Não é plenamente porque não tem todas as pessoas ainda em posse do dom da divina vontade Na minha comunidade Então a maioria das pessoas estão desejando, né, possuir o dom Então a gente está trabalhando e formando, né, a nossa disposição de ter o reino Então mais próximo que eu posso dizer que o reino está de nós É o nosso exemplo de nossa comunidade Porque nós estamos só falando disso Só empenhados para compreender isso Paramos toda a nossa vida, entre aspas, né, a nossa vida em outras ordens Em outras visões espirituais De você ficar buscando outro tipo de devoção A gente não tem devoções mais A gente está evitando focar a nossa atenção em outro trabalho Em outra devoção, carisma, né, católico, qualquer coisa A gente se desligou dos outros para poder ficar só no entendimento sobre o livro do céu Então essa é a vantagem da nossa comunidade De estar, né, trabalhando nesse entendimento Então por isso que eu vou falando que nós estamos plenamente buscando essa posse do dom da divina vontade Que é o dom que vai existir dentro de cada alma que viverá no reino da divina vontade Mas esse reino já está disponível Desde que as pessoas comecem a estudar o livro do céu e tomar posse do dom da divina vontade E o dom da divina vontade é através do conhecimento É através da leitura do livro do céu Jesus, ele fala claramente isso Ele que explica dessa forma Então por isso que se você ler o livro do céu Os 36 volumes E não adianta só ler por ler Como um livro qualquer, tipo, cabeceira Você tem que colocá-lo na prática Para poder você ter posse do reino da divina vontade Então é muito mais Um trabalho muito mais De você ter dedicação Jesus fala que você tem que cozinhar as palavras do livro Cozinhar todos os dias As palavras do livro do céu Dentro de você Para que você possa comer É um grão cru O livro é um grão cru Que você precisa cozinhar Para poder depois você conseguir mastigar E depois engolir Então é um processo delicado Que se faz De dedicação Quando você vai se alimentar Você não come O arroz cru Come Então O livro do céu Ele é um grão cru Jesus fala É uma semente crua Que precisa ser cozinhada Bem cozinhada Não é de qualquer jeito Tem que ser bem cozinhada Com tempero certo Que o tempero é os livros da Valtorta Os livros da Monja Maria Cecília Baird Da Mística Santa Ágrida Então tem uns temperos aí que a gente inclui E a Sagrada Escritura E tem outros livros que a gente usa como tempero Para poder compreender E toda a realidade da vida humana É a nossa própria vida Que a gente tempera também No entendimento do livro do céu Quando a gente está partilhando A gente coloca as nossas partilhas da nossa vida Do dia a dia que nós vivemos Então tudo é um tempero Que a gente coloca Junto ao grão Que é o livro do céu Que é a base Para a gente poder depois conseguir Mastigar Que já é um trabalho delicado Mastigar não é fácil Tem que mastigar bem E engolir Para engolir É você guardar na sua mente Você registrar essa informação E fazer parte Da sua composição química E virar o sangue Começar a circular esse alimento no sangue Trazendo todas as vitaminas Que precisa ser E formar os nossos tecidos Começar a formar os tecidos do nosso corpo E aí a gente se transformar Aí sim A gente se transformar plenamente Na posse de Deus De Deus estar em nós E a gente poder dizer Eu tenho o reino da divina vontade Plenamente em mim Porque eu me alimentei Muito plenamente Desse alimento Até o fim Até o último grão Que Jesus dispendiou para nós Através da serva de Deus Luísa Picarreta Então é muito importante entender isso Amém? Então vamos lá O slide está aqui Com um sol maravilhoso no meio Que atrapalha um pouco Mas não tem problema A gente vai Lendo para vocês E a gente vai compreendendo Então quando uma alma vive Na divina vontade O reino de Deus Se estabelece nela Esta é a sua santidade Né? O que significa E as etapas e graus E as etapas e graus Pelos quais E as etapas e graus Estão explicados na passagem a seguir Que nós vamos ler Que o homem é criado em Cristo Para possuir o reino No volume 19 Do dia 20 de junho de 1926 Tal o homem é criado em Cristo Para possuir o reino Depois disso Eu estava fazendo Os meus atos habituais Na suprema vontade E meu doce Jesus Saindo de dentro de mim Examinou tudo o que eu estava fazendo E visto que ele viu Que todos os meus atos Estavam unidos aos seus E em virtude da suprema vontade Seguiram o mesmo curso Que os seus E repetiu as mesmas bênçãos E deu a mesma glória Ao nosso Pai Celestial Ele foi dominado Por um sentimento intenso De amor E abraçando-me Perto do seu coração Ele me disse Olha que interessante Depois disso Eu estava fazendo Meus atos habituais Na suprema vontade E meu doce Jesus Saindo de dentro de mim Isso que é interessante De sair de dentro dela Examinou tudo O que eu estava fazendo Isso é muito interessante Gente É uma coisa incrível Essa coisa de Jesus Sair de dentro da Luísa Ele está dentro de nós Gente Será que a gente tem Essa compreensão De que Jesus Ele está dentro de você Ele mora dentro de você Então tem um momento No livro do céu No volume 1 Que Jesus Ele mostra Após o casamento místico Que Deus A Santíssima Trindade Vem e estabelece E senta Num trono No coração da Luísa Eu achei muito interessante Essa passagem Muito mesmo Mostrando claramente Que daquele momento em diante Ela percebeu A presença de Deus Dentro dela Percebeu que Deus Estava morando Dentro dela E aí daquele momento em diante Jesus começou a sair De dentro dela Não aparecia assim no ar Começou a aparecer De dentro dela Então a gente fica vendo Aquela As aparições de Jesus Aos discípulos Na ressurreição E aí a gente acha Engraçado Que ele aparece De repente Ali Através de uma luz Que vem e tal Ele aparece E agora não Agora ele quer diferente Ele quer que a gente veja Ele sai de dentro de nós Ele se comunique Dentro de você E aí você vai entendendo isso E você vai percebendo Que ele está realmente Dentro de você Que ele fala De dentro de você mesmo Então eu já vivo assim Plenamente Já percebo Jesus falando De dentro de mim É fantástico Vocês não tem noção De como isso é fantástico Né? E conseguir ver Perceber a diferença Dos seus pensamentos Com os pensamentos De Jesus Quando ele fala Dentro de você É a coisa mais incrível Que tem Assim Ontem aconteceu Muito Muito Claro isso Assim Muito claro mesmo Eu amo quando acontece Isso Muito claramente Né? Porque eu não estava É Concentrada Assim Naquele momento Do jeito que o costumeiro Né? Eu estava limpando O canil Do meu cachorro Então E aí de repente Jesus Fala Um pensamento novo Totalmente novo Que não tinha como Naquele momento Eu estar pensando naquilo Nunca que eu ia pensar Naquilo que Jesus Tinha acabado de pensar Dentro de mim Então assim Ele começa a falar Dentro de você Ele começa a falar Dentro de você E você percebe Surge Do nada De uma forma Totalmente Da sua parte Totalmente Involuntária Da sua parte Antes Eu pensava Que eu era Muito inteligente Porque Nossa Como que pode Ter as respostas Assim Do nada Para uma situação Né? Antes eu tinha isso Mas eu não tinha percebido Que era Deus Aí depois Que eu percebi Que era Deus Que ele se apresentou Ele falou Sou eu Quando ele fez isso Eu falei Uau Não sabia que o senhor Era o senhor Que estava o tempo todo Falando comigo E aparecia Um piscar de olhos Respostas Respostas Dentro da minha mente E respostas Assim Que eu nunca Tinha lido Em nenhum lugar Né? Nunca tinha lido Aquilo Em nenhum lugar Né? Posso ter Guardado Aí tem Toda psicologia Hoje no mundo Que vai falar Para você Que de repente É o inconsciente Que você tem Várias camadas De memória E eles querem Responder tudo Né? Na base Mais científica E física Possível E tal Tal Gente Querer dar nome Às coisas Que não é Que não tem Vase em Deus É o que o homem Tenta fazer Entendeu? Fazendo os testes No cérebro Né? Falando que é Parte do cérebro Lá atrás Lá na frente No lado esquerdo No lado direito Numa gândula Numa peça Falando que é ali Que está concentrado Deus ali dentro Né? Não é o que pode falar Eles não falam assim Né? Ali que está concentrado A capacidade humana De pensar De guardar informações Não sei o que Lá 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 Não tem lógica Gente Eles podem tentar Falar E ter explicações Para tudo Não Mas não tem Não tem É É muito espiritual Você está numa situação Né? De perturbação E justamente Naquela situação De perturbação Uma pessoa Vem Que é Deus É uma pessoa Né? Vem E vem Te acalmar Vem trazer Uma luz Que brilha No seu cérebro Para te acalmar Aí eles vão falar Isso é senso De sobrevivência Isso é capacidade Humana Isso é não sei o que Lá 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 Os psicólogos Têm resposta Para tudo O ser humano É fantástico A capacidade do ser humano De evolução E não sei o que Ele pode ser fantástico Pode ser tudo Mas sem Deus Não é nada Sem Deus O ser humano Não é nada Então é Deus É a ação Do Espírito Santo De Deus Que está Dentro de nós A gente até deu a palestra Né? Hoje a palestra Foi justamente sobre isso Falando do Espírito Santo Que é Ele Quem atua Na nossa mente Ele que está Em nós Ele soprou O Seu Espírito Em nós A alma vivente Foi criada E depois Ele soprou O Espírito Santo E nós Criamos vida Se Ele retirar Esse Espírito Santo Nós morremos E Ele leva Nossa alma Para Para viver nele Após isso Na hora que Ele Suga A vida de volta A alma vai junto Porque Ela é eterna Então ela vai junto Mas como ela é alma Criada Criada Ela é a alma Humana Criada Para conter O Espírito Essa alma Pode ser colocada Em vários locais O Espírito Santo O Espírito Santo Volta para Deus Mas essa alma É colocada Em vários locais E várias mansões Que ela fica Esperando A hora Da condenação Dela Se ela já tiver Ápida ao céu Ela vai direto Para o céu Direto Se ela não estiver A condenação Vai dizer O juízo dela Vai dizer Onde ela vai ficar Naquele momento Se ela matou A própria alma Se a alma está morta Ela vai para o Para o inferno E assim vai Então Depois disso Eu estava Fazendo os meus atos Habituais Na vontade suprema E meu doce de Jesus Então saindo De dentro Da minha alma O Espírito de Deus Jesus Cristo O Espírito Examinou tudo O que eu estava fazendo E visto Que ele viu Que todos os meus atos Estavam unidos Aos dele Na virtude Da divina vontade Seguir o mesmo curso Que os seus atos Estava seguindo O mesmo curso Qual é o curso Dos atos de Deus De Jesus Do bem Só fazia o bem Na terra Só fazia o bem E repetiu As mesmas bênçãos E deu a mesma glória Ao nosso Pai Celestial Então esses atos meus Unidos ao de Jesus Na divina vontade Seguem o mesmo curso Dos atos de Jesus Que é Deus humano E repete As mesmas bênçãos E dá a mesma glória Ao Pai Celestial Então Para pra pensar Que coisa Incrível O que é o reino Da divina vontade O que é o dom Da divina vontade Em todos os tempos Que nós temos A nossa fé Que a gente busca A nossa fé O que acontece Na nossa cabeça Acontece o seguinte A gente fala assim Jesus é perfeito Homem perfeito Viveu na terra Perfeito Ele é o único Perfeito Nós somos pecadores Então A gente vive Em função Da intermediação De Jesus Sem Jesus Nós não chegamos Ao Pai Porque ele é o único Que consegue chegar E convencer o Pai E satisfazer o Pai E fazer com que o Pai O ouça E atenda ao filho Porque só ele Tem os méritos Para ter a ação Do Pai Em provisão Em relação a nós Ele vai Nós temos que pedir Em nome de Jesus Para que a gente Consiga qualquer coisa Tem um intermediador Entre o céu e a terra É Jesus Cristo Fala sério Aí depois disso Jesus ele chega na terra E traz um livro Do céu Para Luísa Picarreta E ele fala Que através dele Além disso tudo Além da gente ter Essa intermediação Aonde a gente vai Se joelha diante de Jesus Pede para Jesus Pede para Jesus Por misericórdia Em nome dele Que ele possa Ir até o Pai E pedir por nós Agora Nós também Temos como ser Jesus Ser ele Ele nos deu A capacidade De nós sermos Também Intercessores Como ele é Ele continua Sendo intermediador Pleno Aquele que realmente Vai fazer tudo isso Vai fazer tudo isso Porque se não for por ele A gente não chega até lá Mas ele Ele está dando O poder dele Para nós Ele está dando Para nós Ele está dando Para nós O poder Dos méritos dele Entendeu Ele não quer Ele fazer o trabalho Ele quer que você Faça Tendo uma carta Na sua mão Ele está te dando Tipo Um ofício Sabe um ofício Que o padre dá Para você ir lá Um ofício Documento mesmo Ou então Uma procuração Sabe a procuração Que você dá Para o advogado Para o advogado Te representar E o advogado Ele fala em seu nome Perante o juiz Você não pode chegar Até o juiz Diretamente Precisa do advogado Para ir fazer isso Então antes A gente tinha Esse advogado Né Para poder fazer isso A gente tinha Que pedir para Jesus Só ele Tinha que resolver tudo Não tinha como A gente chegar até Deus Sem o advogado Que é Jesus Agora Jesus Ele pegou E falou assim Agora vocês serão Os advogados Eu estou sozinha nessa Eu preciso de mais advogados Então eu vou eleger vocês Advogados Aí você fala Que absurdo Aline Já tem O máximo Quem pode Quem ele elegeu Foi os bispos Foi o papa Né Ele Os sacerdotes Eles são Essas pessoas A gente não Então No reino da divina vontade Né Na questão da divina vontade A atenção A intenção A intenção Plena Na divina vontade É que Desde o início O homem E todos os seres humanos Vivessem Nessa relação Com Deus direto Né Com Deus direto Não era para ter Não era para ter Tanto Tanta dificuldade Para chegar até Deus Não era para ter Daí Jesus Para poder facilitar Um pouco Ele permitiu Que houvesse A igreja Né Houvesse A igreja Para poder a gente Alcançar O entendimento E tal E tinha que ter Os sacerdotes Para a gente poder Confessar Ter os sacramentos E tal Total Agora A gente No reino A divina vontade Ele quer voltar A ordem primordial Para o qual Nós fomos criados Por Deus Então Todos nós Homens e mulheres Seremos Sacerdotes Seremos Morada De Deus Céu De Deus Na Terra Entendeu Ele vai estar Plenamente A nossa disposição Ele não quer Essa distância E não adianta Você tentar Não Mas a gente Não pode Não adianta Você tentar Não adianta Você tentar Vim com essa ideia Porque não adianta É ele Quem quer isso É o mais legal Do livro do céu É esse mistério De que é ele Quem está dizendo Não é nós É a iniciativa Total dele A gente só tem Que falar fit A gente só tem Que falar Se o senhor Quer que seja Desse jeito Que nós Sejamos Todos Com essa Procuração Direto Ao pai Para a gente Poder chegar Ao pai Como você Também chegava Jesus Você dá Para o pai Para a gente Dar para o pai A mesma glória Que você dava Chegar ao pai Diretamente Sermos todos Também advogados Dos nossos irmãos E não serão todos Esse que é o detalhe É isso que eu fico Um pouco preocupada Porque Como que o homem Jesus quer que o homem Volte a ordem primordial Para a qual foi criado Por Deus Que seja feita a vontade De Deus Assim na terra Como no céu Quem está lá no céu Hoje Está sendo As ações Da Luisa Acho que já aconteceu Isso As ações Da Luisa Picarreta Já fez com que Os santos Hoje Fossem todos Restaurados Na divina vontade Pelo que eu entendi Quando ela repassou Todos os atos Ela aqui fazendo Os giros da alma Repassando todos os atos Dos santos Nossa Senhora E dando a glória Ao pai Do passado Presente e futuro Que ela fazia isso Deu a entender De que aqueles santos Que estavam lá No céu já Faltava alguma coisa Neles E aí ela Completou Isso que faltava Para eles poderem Dar a glória Ao pai No grau Que precisava Pelo que a gente entende Por que ela iria Repassar os atos E reparar os atos De pessoas Que viveram antes Passado Presente e futuro Por que ela teria Que fazer isso Se não tivesse Alguma coisa Para acrescentar Nessas pessoas Nesses atos Dessas pessoas Que até morreram Que já morreram Até nos atos De Adão Então a gente vai Falar sobre isso Ele vai falar muito Sobre Adão No livro do céu Tudo que a Luísa fez Que fez com que Adão Agora fosse glorificado Totalmente Terminado Todo o processo De justificação De Adão Foi através de Luísa Né Jesus ele fez O principal Né Quando veio a terra Né Ele foi o segundo Adão O segundo Adão O perfeito Adão Na verdade Vamos dizer que ele é O primeiro Adão Né O verdadeiro Adão Aquele que realmente Reparou o pai Em todos os sentidos Né E o primeiro homem também O seu filho unigênito Né Mas ele Daí ele veio Né E reparou Adão E tudo mais Ele justificou Adão E salvou Adão E tal Mas aí a Luísa Completou No livro do céu Mostra que Luísa Completou essa justificação De Adão É muito incrível É muito A gente vai Vai ler aqui As palestras Vamos fazer as palestras Sobre esse trabalho De Luísa Sobre essa parte Da Luísa No livro do céu É muito importante A gente tentar entender isso Mas é engraçado Né Quanta coisa que a Luísa Fez nesse livro do céu Vocês não tem noção De quanto que Deus Usou essa mulher Em vários sentidos Ele explica tudo Né O que que ela tá fazendo aqui Como que ela faz De que jeito que faz Por que que faz Ele explica direitinho Então a gente tem que ter Essa paciência Porque o livro é muito grande É muito denso É muita informação Mas é bem isso mesmo Tá Vão pegando devagarinho E ligando Depois vocês vão ligar Os pontos Quando vocês lerem O trecho Porque não vai dar Pra me ler aqui É Vamos ler outra coisa agora Né É Vamos lá Então Deixa eu passar aqui O slide Porque senão Eu vou sair fora Do slide Então Então é Ele foi dominado Por um sentimento Intenso de amor Abraçando-me bem perto Do seu coração E ele me disse Porque as meus atos Repeti os atos deles Com a mesma bênção E dava a mesma glória É o Pai Celestial E ele foi dominado Por um sentimento Ó Jesus foi dominado Por um sentimento Como que pode Um negócio desse A gente nem sabe Se Jesus Hoje glorioso Ressuscitado Como que é isso De ele ter Sentimento intenso Imagina Que coisa incrível A Luísa Ter esse relacionamento Com Jesus E perceber Que ele tem Um relacionamento Intenso Ele foi dominado Ele foi dominado Por um sentimento Intenso De amor Ele é O puro amor E aí ele tem Um sentimento Intenso De mais amor Então É muito legal Eu amo Ler o livro Do céu Porque eu fico Focada em cada detalhe Do livro Cada detalhe Do trecho Ele sentia Um sentimento Intenso De amor A gente não para Para pensar Nessas coisas De que ele Pode aumentar Um grau De amor De manifestação De amor Em algum momento Em algum E o livro Do céu Traz essa realidade De Jesus Muito diferente Do que a gente conhece Um Jesus Que ele Ele tem mais amor De que ele tem mais alegria De que ele tem mais emoção De que ele tem mais felicidade Que ele se exalta Que ele se sente glorificado Com esses conteúdos Com esse entendimento Com essa leitura Com esses escritos Com as conversas Que ele tem com a Luísa É impressionante As conversas Que ele tem com a Luísa O que muda nele As atitudes de Jesus Que mostra a Luísa Momentos aflitos Momentos que ele está Perturbado Momentos que ele está chorando Momentos que ele está Muito mal Momentos em que ele está Muito feliz Muito alegre Um sentimento De amor intenso Momentos que ele está Em vários momentos De Jesus Incrível Jesus tem Um relacionamento Vivo Com a Luísa E ele quer ter Nesse mesmo relacionamento Com você Ele quer que você Também experimente Esse relacionamento Pessoal Com ele Ele é uma pessoa Verdadeira Ele age assim Dentro de você E ele Não é só com a Luísa Que ele vai ter Esse comportamento Você vai perceber Tem essa realidade Tem essa realidade De que você vai começar A ter esse relacionamento E sentir Jesus Dentro de você Como se você estivesse Sendo vestido por ele Sem brincadeira Como se você fosse Uma roupa dele E ele que Os pensamentos dele Os sentimentos dele É que vão começar A dominar Dentro de você Por causa do nada Pessoa de Deus Dentro de você Ele morando Dentro de você Aí a gente fala assim O dom da divina vontade É só da vontade É só saber O que Deus quer Não É Deus dentro de você O dom da divina vontade É Jesus Morando Dentro de você Deus Pai Filho e Espírito Santo Morando Dentro de você Então Os seus pensamentos Não são Seus pensamentos Não é Que o João Que São Paulo fala Já não sou eu Quem vivo É Cristo Que vive Em mim Você já parou Pensar É Cristo Que vive Em você É exatamente Isso Os seus pensamentos Você forma um vazio Você não tem vontade Nenhuma Então Você não Não fica falando Ai Sim Só que Só que Só que Só que Né Ontra Eu tava conversando Com Um amigo Né E aí É assustador Né Quando a pessoa Está na vontade Humana Quando ela ainda Tá na vontade Humana E essa pessoa E ela quer Passar pra vontade Divina E ela vem E fala assim É Aline Mas só que Só que Isso Só que Aquilo Só que Tem isso Só que Tem aquilo Só que Tem isso Só que Tem aquilo Só que Tem isso Né Mais Mas Eu quero Mais Mas Mas Tem isso 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 Só que Isso 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 Mas tem Isso Aqui Também Isso Aqui A resistência Tem uma formação Que eu fiz Sobre a vontade Humana E a resistência Que ela impõe E ela luta Bravamente Pra não deixar Você dar A sua vontade Pra Jesus Ela luta Bravamente Pra poder ser Independente E ela te segurar Na zona de conforto Que você nunca saia Né De dentro Da jaula Que ela te coloca Tá E é uma jaula Que Jesus mostrou Pra mim Depois Foi depois Que ele até perguntou Pra mim Aline Como que é essa jaula Né E aí Depois Jesus falou Pra mim Na hora que eu tava dormindo Ele falou assim Ah Na hora que eu tava pra dormir Ele falou assim Filha Essa jaula Ela é aberta É uma jaula Uma porta aberta Imagina você dentro De uma jaula É bem jaula mesmo Ele não quer falar Cadeia De ser humano Não é Né A vontade humana Ela é animalizada Né Ela é totalmente animal Né É Totalmente É totalmente animal Totalmente Sem Né Quando ela tá sozinha Sem Deus Ela é animalesca Né Quando ela tá sozinha E trabalha sozinha E ela fica Colocando os obstáculos Pra você fazer Né Pra que Deus possa morar E reger você Então Eu sempre falo assim Que nós temos 30% Que é nosso E aí Os outros 70% É Deus Quem toma posse Mas os 30% Que é nosso Ele quer assumir Os 100% Do nosso cérebro Né Ele quer assumir Os 30% Não quer dar vez Pro 70% De Deus Não quer dar vez De jeito nenhum Não quer morrer Mas não quer morrer Por nada E aí Você está numa jaula Mas é uma jaula aberta Que você não sai Por medo Você tem medo Que Deus vai pedir Pra você Você tem medo De largar Os seus projetos Pessoais Achando que Deus Não vai Honrar Os seus projetos Pessoais Os seus 30% De que Deus Não vai ouvir Os seus 30% Ele vai só Dominar Né Um 100% Total Se você der Pra ele Né Os seus 30% Você der pra ele Juntar com a vontade dele Que ele vai pegar E vai dominar você E você não vai ter Mais nenhuma chance De pedir nada Pra Deus E conquistar As coisas básicas Que você precisa conquistar Então você Que é uma pessoa Que ainda tem que estudar Fazer faculdade Tem que arrumar emprego Né Tem a sua casa Tem a sua família Tem o seu Né Tudo Então você fica preocupado Porque será que Deus Vai deixar eu ter Minha família Será que Deus Vai deixar eu trabalhar Será que Deus Vai deixar eu estudar Fazer a faculdade Que eu quero escolher Né Como que é isso Então E é muito mais fácil Quando você dá A sua vontade humana Pra Deus Porque ele vai Só querer o seu bem Então Ele vai cuidar De tudo Pra você Vai te ajudar A escolher Tudo o que precisa escolher Junto com ele E quando você escolhe Junto com ele É perfeição total É sucesso total Né Se você escolher Uma faculdade Unida a sua vontade humana Com a vontade divina Né E ele reinando Ele vai te dar A faculdade Onde você vai Executar Todas as suas Potencialidades Né Todas as suas Potencialidades Que você tem Né E você Ele cuida Você tem que ter Uma confiança Muito grande Pra poder você Dar os seus Trinta por cento Da sua vontade humana Pra Deus Né De você deixar Ele reger a sua vida Né E é difícil Pra uma pessoa Mais jovem Né Conseguir fazer Esse processo É difícil É muito difícil Porque a pessoa Né Não tem experiência Ainda de testar Deus Né A gente testa Deus Gente Né A gente costuma Testar Deus Né O que a gente Conversou na live Essa semana Né Que eu falei Da Michele Que ela Né Fez uma experiência Onde ela Antes rezava O que Todas as orações Pedidas Pela associação Né Que ela trabalha Lá de intercessora E ela achava Que tinha que fazer Tudo O que a mulher Pedia Inteirinho Pra conseguir A graça De Deus E na divina vontade Você não precisa Fazer tantas Exigências assim Você só precisa Confiar em Deus Que você Né No pouco Que você oferta Na divina vontade Você já consegue Tudo Porque você está Unido plenamente Com Deus Né E você está Estudando o livro Do céu Tem outras Senhoridades Né Que é o Reino Que é o A posse do reino Que a vontade De Deus É essa Que o principal Que ele tem Pra você De você tomar Posse do dom E aí você Jesus Ele Ele vai Ele vai fazer De tudo Pra que você Possa se manter Né Nesse caminho Porque é a vontade Dele Maior de todas É essa E daí Ela fez Essa experiência De testar Deus E daí Rapidamente Conquistou O resultado Na oração Que ela fez Em intercessão A uma situação Resolveu Né Então Ela teve a confirmação Então Testar Deus A gente Então Esse jovem Que está começando A caminhada Na divina vontade Ele não confia Ainda em Deus Porque ele ainda Não testou Ele ainda Não Se certificou De que Deus Vai garantir Né A parte Que ele Precisa Da terra Das coisas Da terra Então É difícil Mesmo Eu tenho Muita paciência De ajudar As pessoas De explicar Porque eu sei Que a pessoa Não teve a chance De testar Deus ainda Quando ela começar A testar A divina vontade Né E ver que Deus Ele vai cuidar Mais dela Do que Até mesmo Do que ela Imaginava Mais do que Ela esperava De que Deus Vai fazer Coisas por ela Que ela Nem sequer Imaginava Né Aí Ele vai Ver Nossa Não tem Por que eu Ficar preocupado Olha só Ele cuida De tudo Então Aí Meu filho Minha filha Você que está Ouvindo Esse áudio A melhor Coisa Que existe É você Falar Para Deus Toma Minha vontade Uma vez Leva ela Eu vou Fazer Tudo O que o senhor Quiser Vou dar Tudo Que o senhor Precisa Que eu Dê Para o senhor Né E E assim Explicar De uma forma Bem simples O que Deus espera De você No princípio Assim Uma caminhada Na divina Vontade Só O momento Para isso Para você estudar Para você meditar Para você Fazer o grão Né Cozinhar o grão E Mastigar É só isso Que é o trabalho Principal Dá para você Acordar um pouquinho Mais cedo Para fazer isso Né Já que isso Não está Dentro da sua rotina Isso vai atrapalhar Sua rotina Natural Do horário No horário comercial Que você atua Quando você Você costuma acordar Por exemplo Oito horas da manhã Sete horas da manhã Vai trabalhar Seis horas da manhã Então Então para que a divina Então para que a divina Vontade Possa Dar atenção Para essa dieta Que você vai Né Adotar Para poder a divina Vontade Fazer esse presente Na sua vida É só você acordar Cinco horas da manhã Quatro e meia da manhã É só isso que Jesus Pede para você No princípio Tá No começo Assim Em que você está Começando Para que você Possa continuar Acordando No seu horário comum Saindo no horário comum Que você saiba E trabalhar E enquanto você estiver Fazendo todo o seu Trajeto comercial Que você tem que fazer No seu dia a dia Você como esposa Você como mãe Você como funcionário Você como estudante Você como Aí você faz tudo Que tem que fazer Né Qualquer pessoa Que está Que quer buscar a divina vontade E ela tem que fazer Várias coisas Por exemplo Ela sai sete horas da manhã Chega Oito horas no serviço Almoça Depois Correndo Depois volta Para o serviço Uma hora Né Vai até as dezoito Sai do serviço Né Toma um banho em casa Corre Ou então vai direto Para a faculdade Do serviço Beleza Tá Chega em casa Onze horas da noite Cansado Ainda tem que fazer Estudar Ainda tem que ler livro Ainda tem que fazer Outras coisas Mas você quer A divina vontade Então É só você Acordar Quatro e meia da manhã Você acordava antes Que horas Cinco Seis horas Então Aí você vai acordar As quatro e meia da manhã Ou as cinco horas Já é o suficiente Suficiente Para você fazer a oração De manhã De consagração A divina vontade De entrar E oferecer Todos os seus atos Preparatórios Na divina vontade Na divina vontade E depois você vai E faz uma meditação Do livro do céu De um trecho E no começo Não é o livro do céu Que você estuda No primeiro momento É os 31 dias com Maria Então você faz O primeiro dia com Maria Nesse momento No dia seguinte Faz o segundo dia Se você não conseguir fazer Todos os dias A meditação Faz um dia sim Um dia não Mas mesmo assim Reza de manhã Na divina vontade Para você ir trabalhar E aí você O grão É tão poderoso Que ele consegue Te alimentar Durante dois dias Então não precisa ser 31 Uns 31 dias Você vai fazer Um dia 1 Dia 2 Mas se você tem Mais pressa Para chegar A divina vontade É melhor você fazer O dia 1 Hoje Dia 2 Amanhã Dia 3 E não parar Fazer esse esforço Terminou os 31 dias com Maria Depois tem o livro do céu Aí você vai começar A ler o livro do céu Todo dia de manhã Você vai Acorda e tal E aí se você está Trabalhando Fazendo vídeo Fazendo alguma coisa Para a divina vontade Aí você vai Na hora que você estiver Fazendo essa meditação Dos 31 dias com Maria Você grava em áudio É só isso Grava em áudio Sua meditação Ler Gravando Eu leio O trecho Do dia Faço as orações Tudo gravando Depois faço outro áudio Pego o gravador de voz Gravo outro áudio Com a meditação Está escrito assim Igual estou fazendo aqui Maria disse Ah então olha só E tal Jesus Eu estou percebendo Que é isso Aí você faz a meditação Gravando em áudio De madrugada Ninguém vai atrapalhar você E você guarda essa meditação E posta ela depois Quando você tiver tempo Você tem tempo Faz o vídeo Eu consigo fazer vídeo No meu celular Com áudio Rapidinho Eu consigo fazer com uma imagem E o áudio Tem um aplicativo super simples Que eu consigo fazer E já postar No canal É muito simples Não tem complicação Mas só que a vontade humana Ela pega Como ela te põe em uma jaula Com porta aberta Ela fala assim Não, não Você não pode fazer Não pode fazer Sabe por quê? Porque você tem que se preocupar Com a faculdade Você não pode fazer Porque você tem que trabalhar hoje Então você tem que dormir Mais um pouquinho Porque senão Você não vai aguentar Você vai ficar morrendo De soma no seu serviço Vai te prejudicar Você vai perder o emprego Não pode Não vai dar atenção Porque não é certo Vai atrapalhar a sua vida E tal Aí você fica Conversando com você mesmo A vontade humana Ela fica te convencendo Ela também fala com você Mas é você mesmo Você é o seu maior inimigo A vontade humana Ela é a maior inimiga E ela é a maior resistência Que existe dentro de você Para você não progredir Para você não conseguir mais Para você não evoluir Espiritualmente Ou qualquer ordem Que você quiser evoluir Até profissionalmente A vontade humana Ela é totalmente Uma barragem Uma barragem terrível Uma barragem Que está com a porta Ou a jaula Que está com a porta aberta É só você sair Só você decidir Não vou te ouvir Não vou ouvir A minha opinião Não vou ouvir você Só que Que negócio é esse Ah só que eu tenho que fazer isso Só que você tem que Lembra que você vai ficar com sono E quantas vezes Quantas vezes A minha vontade humana Falou assim Você vai ficar com sono Aline Você não vai conseguir Depois nem concentrar No seu serviço de sono Se você acordar Quatro e meia da manhã Para fazer os áudios Aí Eu falo assim Tô nem preu Vou tomar café Vou tomar Red Bull Eu vou me virar Mas eu não vou ficar Sem caminhar De minha vontade Vou Eu não consigo acordar Vou colocar alarme Para me acordar Ah mas só que Você vai acordar O seu marido Porque seu marido Vai falar que não é Para tocar o alarme Então Eu vou Ele vai ter que Eu vou ter que explicar Para ele Porque é muito importante Para mim Ele vai ter que aceitar Né Aí a pessoa Fala assim Ah mas Mas é que a pessoa Meu marido não aceita Que eu acorde de madrugada Ah minha filha Aí aconteceu com a Michelle Eu peguei e falei Michelle Vou parar com isso Fala para o seu marido Que tem um andamento Chamado Amar a Deus Sobre todas as coisas E o primeiro tempo Do seu dia É para ele Só falar isso Ela conseguiu convencer O marido dela Fala assim Ah minha mãe Não acredita em Deus Eu tenho que convencer Minha mãe Ela vai achar estranho Eu ficar lendo E gravando o áudio Bem na hora De madrugada 5 horas da manhã Explica a sua mãe A mesma coisa Amar a Deus Sobre todas as coisas Eu tenho isso aí E se Deus Se eu quiser ter mãe O meu emprego A minha faculdade Estudar Eu preciso de Deus É ele que vai abrir As portas para mim Então Se a senhora não acredita Eu respeito Mas a senhora Vai me respeitar Eu tenho Um direito De ter a minha fé Ponto final É muito simples Então eu estou Trazendo esse elemento aqui Porque eu sei Que a vontade humana Da pessoa Ela é realmente O maior inimigo Ele é o verdadeiro Anticristo Quando ela está Sozinha Reinando na nossa vida Tá É muito terrível mesmo Tá É muito grave mesmo Tá Então vamos passar para frente Então vamos ver O que Jesus disse Para ela Minha filha Você vive no reino Da minha vontade E embora seja Pequena e recém-nascida Da minha vontade A sua pequenez É o meu triunfo E quando te vejo Trabalhando no reino No reino da minha vontade Sinto-me como um rei Que travou Uma longa guerra E já que seu objetivo Era a vitória Quando ele Teve Se vê Vitorioso Ele fica tranquilo De que a batalha Sangrenta As adversidades Sofridas E as feridas Que ainda carrega Em seu corpo Valeram a pena Seu triunfo Vem De se ver Cercado Por suas conquistas Ele quer Banquetear Seus olhos Com tudo Ele quer Se deleitar No reino Que conquistou E ele sorri E comemora O seu triunfo Então É muito Incrível Isso O que Jesus Diz pra ela Então Minha filha Você vive No reino Da minha vontade Porque ela Tá com os atos Dela Já unidos Aos dele Totalmente A vontade Humana dela Já se configurou Os 30% Dela Já se configurou Plenamente Com 70% Agora se tornou 100% Os atos Delas São os atos Unidos Mas Vai focar Mais os atos Dos 70% Que vai reinar Mais Do que os atos Dos 30% Que vão ser Totalmente Fundidos E vai ser um só 100% Vontade divina Trabalhando Em nós Então Seguindo o mesmo Curso de viver O bem Que Jesus sonhou Pra nós E o bem Que ele mesmo Produz em direção Dos outros Através de nós E repetiu As mesmas Repete as mesmas Bênçãos E dá a mesma Glória Então as mesmas Bênçãos Você distribui Para os seres Humanos Para as pessoas Próximas de você As bênçãos Que ele Traz Através Dessa vontade Dessa fusão E dá a mesma Glória ao Pai Celestial O Pai Celestial Sente essa glória Que é dominado Por um sentimento Ele vai falar Você vive Já no reino Divina vontade Porque você faz Tudo isso Comigo 100% Da vontade divina É que está Regendo você Você não se ouve Mais nessa Nessa conversa Que a sua vontade Resistência Sua resistência Da vontade humana Chama resistência Na psicologia Na psicologia Na filosofia Chama resistência E aí Essa resistência Da sua vontade humana Já foi totalmente Vencida Você não deixa Ela mais falar Não deixa Ela ter razão Porque ela Sempre tem razão A vontade humana Ela sempre encontra Razão Lógica Na sua cabeça Para que você Ouça ela E não ouça Deus Então você Venceu isso A sua vontade humana Ela já não tem Voz nem vez É agora Eu que tenho Voz e vez Na sua vida Você confia plenamente Que eu te amo Mais do que você Mesmo se ama De que eu vou cuidar De você Mais do que você Mesmo poderá cuidar De você mesma Então você confia Plenamente Que o 70% Reinando É Com seus 30% 100% Vai ser plenitude De felicidade Para você Então você Deixa eu Tomar a rédea Da sua vida E você me coloca Em primeiro lugar Todos os dias E começa a viver Em função Do que você Vai meditar de manhã Vai cozinhar Esse grão De manhã Vai se alimentar Vai comer Esse grão Vai engolir Esse grão E vai ficar O dia inteiro Ruminando Esse alimento Que você recebeu De manhã cedo E aí Esse alimento Vai fazer com que Os seus atos Sejam todos Diferenciados Sendo unidos Com os meus atos Porque você Entregou os seus atos O dia inteiro Para mim Então tudo Que você fizer Lá no seu serviço Ou na sua casa Com seu esposo Com seus filhos Ou com seus clientes Ou lá na faculdade Os seus estudos Com seus professores Com as pessoas Que você lhe dá Tudo vai ser em decorrência Do estudo Que você está fazendo De viver Na minha vontade Aonde você vai ficar Me ouvindo Dentro de você E os seus atos Vão possuir Essa graça De fazer o bem Para todos O tempo todo Como eu faço Em nome de Jesus Dando a glória A paz celestial Aos poucos Você vai entendendo isso É o processo Que vai acontecer Devagarinho Que você vai estar Todo dia vencendo Sua vontade humana Ela vai falar Para você Não, mas não é assim Você vai falar Não, é Deus falando assim Não, mas não é assim Não, mas Deus falou assim Naquele primeiro momento Você fala para o professor Professora Depois Ai, desculpa professora Nossa Aí você ouve a divina vontade Não é assim Que eu ensinei você Não é assim Que se age Como filho de Deus Professor, desculpa Eu fui grosso Naquela hora Nossa Meu Deus Eu não devia ter Sido irônico Naquele momento Eu não devia ter feito Aquele comentário Me perdoa A vontade humana Vai ter paciência A vontade divina Vai sobressair Sobre os seus atos Porque você vai Né E ligando Vai ligando Vai ligando Vai se acostumando Com o pensamento De fazer a vontade divina Né De ser vontade divina De ser Jesus na terra Dos seus atos Serem por amor a Jesus E aí você vai entendendo O livro do céu Vai te pedir Ré da intenção Vai te pedir constância Perseverança Né A caridade Blá, 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 blá A confiança A humildade Né O livro do céu Depois que vai trazer Todas as virtudes Pra você Nesse primeiro momento Os 31 dias No primeiro momento É só você Começar a não se ouvir Que se você se ouvir Você não faz Não progride Né Não progride Na divina vontade Se você ficar se ouvindo Só que Só que Só que Só que É Só que Ah, mas É Se você ficar dando atenção Pra sua vontade humana Aí você não consegue fazer nada Então Tem que ter paciência Que é um processo Difusão Que vai É Eu já falei Que vai ir devagarinho Vai ir Primeiro vai aproximar Primeiro momento Vai se aproximar Assim Né E depois vai começar Com o livro do céu Vai começar Acontecer o eclipse Das duas vontades Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Quando terminar os 36 volumes Se você tiver entendido tudo Bem perfeitamente Vai ficar Direitinho O eclipse completo E o sol vai reinar Na frente Da terra Entendeu O sol Que é o sol divino Reina em cima da terra Que é a lua Representa a terra Né Então aí acontece o eclipse Por isso que eu coloco A imagem sempre de um eclipse De uma certa forma Pra poder as pessoas Entenderem o sol Né Brilhando Em tudo Que eu faço Sempre tem o sol Pra poder o sol Simbolizar a vontade divina Reinando Vontade divina reinando Aqui é a lua E o sol aqui Tá A divina vontade Reinando Em tudo Mas é um processinho Primeiro Tá chegando perto Esse amigo meu Que eu falei com ele ontem Ele tá assim Tá assim A vontade divina Tá assim E ele tá enxergando ela Ai meu Deus Meu Deus Será que é isso mesmo Ainda tá Tá indo Tá se aproximando Quando ele terminar Os 31 dias Com Maria Aí Grudou Grudou Aí depois vai começar Devagarinho O livro do céu Ele tem que respeitar Esse tempo Não tem jeito Tem que respeitar O tempo Não tem jeito E ainda tem que ler O livro das 24 horas da paixão Se não Que é o É a panela É a panela Que cozinha o grão As 24 horas da paixão É a panela Que cozinha o grão Gente Então Enquanto você tá indo Pro serviço Você tem que pegar O transporte Né Então coloca no seu carro Ou coloca no fone de ouvido As 24 horas da paixão O áudio Pra você ir ouvindo Rezando Meditando Ou você leva o livro Né Ou no celular No aplicativo do celular Você reza na hora Que você estiver No ônibus Que você estiver indo pro ônibus Ou pra quem tem um carro Tem que dirigir o carro Coloca no carro Pra ouvir o áudio Né Usa o celular lá Liga o celular Coloca no pendrive E coloca lá Um Hora um No outro dia Hora dois Outro dia Hora três E vai E não para mais Nunca mais Né Nunca mais Tá Até que aquilo Até que aquela panela Né Né Seja sempre pronta Tem que estar pronta Porque É onde tá A panela Que você cozinha De uma certa forma Precisa Né Tá Lendo o livro Das 24 horas da paixão Todos os dias Meditando a paixão Não precisa ser na hora Da meditação De manhã As 24 horas da paixão Pode ser enquanto você tá indo Pro seu serviço Não tem problema Vai te ajudar A trazer as verdades Pro entendimento Tá bom? É muito importante Entender isso Então ele fala aqui Minha filha Você vive no reino Da minha vontade E embora seja Pequena e recém-nascida Na minha vontade Sua pequenez É o meu triunfo Por que que ele fala Que a pequenez Da pessoa É o triunfo dele? Por causa De que você morre Porque você Os seus 30% Você Vira 0% Você Abstem Os seus 30% Você Põe junto Com os 70% De Deus E aí Ele vai cuidar Dos seus 30% Ele Com os 70% Vai Ela precisa estudar Deixa eu fazer ela estudar Que é importante Na escola Lá na faculdade Ah, ela precisa Trabalhar Ela precisa Trazer dinheiro Pra casa Sustentar a família Né? Ele precisa Sustentar a família Então deixa eu Deixar ele trabalhar Ele cuida 70% Cuida de você Não deixa você falhar Até te Fala pra você Ser até melhor Do que você Era antes Te obriga A ser melhor Do que você Era antes Nos seus deveres Como Como filho Como esposa Como mãe Como trabalhador Como empresário Como seja o que for A divina vontade Ela Consegue garantir Que você vai conseguir tudo Conseguir tudo Que você tem que fazer É muito importante Viver na divina vontade Por causa disso Porque Quem mais Vai te ajudar Do que Deus Quem mais Quer o seu bem E se você Fazer a sua obrigação Como mãe Como esposa Como empresário Como médico Como profissional Se você fizer bem A sua Obrigação Fazer muito bem Mesmo Quem ganha Deus Mais Deus Do que qualquer outro Porque Deus Vai ver a glória De você estar fazendo O seu trabalho Bem feito Ele vai ter a glória Então ele Fica muito feliz Porque ele disse Fit Pra você acordar Todos os dias Pra você ser o melhor Médico Que existe Na face da terra Ele disse Fit E ele desejou Que você fosse um médico Ele sonhou Que você fosse um pai Ele sonhou Ele planejou Com você Que você seria Uma boa mãe Uma boa esposa Quem mais Vai querer Que você seja o melhor Ele Então ele não vai Te atrapalhar nunca Pra você ser a pessoa melhor Que você Tanto sonha ser Então Então Ele quando vê Você trabalhando No reino Da divina vontade Que é justamente O reino Em que você Está acontecendo Em que está acontecendo Toda essa união Das suas vontades Reinantes Ele vai amar isso Ele vai ficar feliz Como foi dominado Com um sentimento Intenso de amor Que ele disse Pra ela Que embora você Seja pequena Recém nascida Na minha vontade Sua pequenez É o meu triunfo Porque eu Vou conseguir Agora Tomar conta de você É isso que eu queria Faz muito tempo Desde que eu te criei E agora Eu vou poder fazer Porque você vai deixar Você saiu da jaula E veio pra mim Pra ser livre É a maior liberdade Que tem gente Vocês não tem ideia Você acha que você Está sendo escravizado Por Deus De jeito nenhum Agora que você é livre Antes você estava preso Antes você estava preso Em uma vontade De 30% mesquinha Que não conseguia Fazer nada Sozinha Porque sem ele Você não consegue nada Sem mim Nada poderia se fazer Antes você estava preso Quando você Entra nele Aí você Está livre Porque ele não Vai te atrapalhar Em nada Ele vai você Fazer você Expandir Esse é o maior segredo Do reino da divina vontade O maior segredo E as pessoas Precisam entender isso Eu já estava falando Com a Cíntia Eu falei Eu fico com tanta dó Das pessoas Porque elas ficam Rezando Pedindo misericórdia Pra Deus Como se Deus aqui em cima Né Aquela conversa Do advogado Ele é meu advogado Por favor Por favor Por favor misericórdia Lembra de mim Ela nos 30% dela Não consegue realizar nada Na vontade humana E fica Pelo amor de Deus Lembra de mim Piedade Meu Deus Vocês não tem noção Como Deus chora Essa é a vida Na vontade humana A pessoa sabe Que depende de Deus Ela escrava Serva Ela sabe Que depende de Deus Ela já entendeu isso E ele está aqui Ela fica Por favor Por favor Aí acabou Na divina vontade Não existe isso mais Você Está com ele Você se torna livre Você não precisa mais Ficar implorando nada Porque ele está aqui Ele está aqui Ele Ele sabe O que você precisa Mais do que você Você não precisa Nem pedir Mas só que você Tem tanto medo De ele não Lembrar de você Que você Prefere ficar assim Você não confia nele Você não tem Essa intimidade Com ele Você não testou A divina vontade De quanto ela é poderosa De quanto ela pode fazer Por você Então você Prefere ficar aqui Você não Larga o osso Você não sai Da jaula É assustador Gente Estou falando sério Para você Para entrar No reino A divina vontade É muito É muito triste Ver essas pessoas Vivendo assim Eu não vivo mais assim Eu vivo assim Plenamente E eu quando Eu vejo Essas pessoas Assim É horrível Porque eu já Bebi assim Eu não quero Beber assim Nunca mais É muito ruim É muito ruim Ele me defende Ele cuida de mim Ele não deixa Faltar nada 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 No tempo dele Eu espero Tem coisas que não é No meu tempo Eu espero Porque eu sei que ele Sabe o que está fazendo Eu confio nele Plenamente Ele nunca Me decepciona Gente Nunca É uma proteção Muito maravilhosa Nunca me decepciona Nunca 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 Então vale a pena Vale muito a pena É tudo Ele é o dono De tudo Ele que rege Esse mundo Ele abre as portas Ele resolve Tudo pra você Tudo 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 Mas só que ele Não vai fazer No seu tempo Por isso que você Não quer ir até ele Porque você quer fazer No seu tempo Mas você não faz Nada Você não sai do lugar Eu te garanto Pra você Sem ele Estando aqui Você não Faz Nada Você não consegue Eu te garanto Eu te garanto Se você ficar aqui É difícil Ele te ajudar Porque você Não confia nele Vai fazer do seu jeito E você faz Tudo errado Mete os pés Pelas mãos E aí você Fica doente Aí ele paralisa Tudo É horroroso Porque você Faz sozinho E aí você Tá sozinho No seu orgulho No seu egoísmo Ele não quer perder Sua alma Então ele vai vir E vai tentar Intervir E vai tentar Fazer você Lembrar que ele existe Porque ele não quer Perder a sua alma É horrível E ele é obrigado A te castigar Ele não gosta De te castigar Ele vai ter Que te castigar Porque você Não cresce Sem um castigo Você não acorda Sem ele castigar você Porque é horroroso Viver assim Vocês não tem noção De como Deus Fica de mãos atadas Nessa situação Que você Que tá aqui Ele fica de mãos atadas É horrível Ele se sente Meu Deus do céu E isso quando você Se fecha totalmente Vai pra longe Aí se você sair daqui Você tava aqui Na igreja Isso aqui é estar na igreja Em estado de graça Mas sem estar aqui Você está em estado de graça E ainda mais Quando você tá no pecado mortal Já era Você não tá aqui mais Você tá longe Você já sumiu Ele fica Cadê ele? Eu não tô enxergando Meu Deus do céu Cadê meu filho? Porque ele não enxerga A pessoa que tá Nesse pecado mortal Ele não enxerga Só o pó Só o pó Acabou E o que ele pode fazer Por você Que você tá no pecado mortal? Se ele nem te enxerga Ele não enxerga Vai assistir A palestra Do padre Que eu coloquei Aqui no nosso canal Da direção espiritual Onde estás Adão? Padre Anderson Marçal Assiste essa palestra Da canção nova Onde estás Adão? Ele não enxerga O filho que está em pecado Imortal Não enxerga Assustador Assustador Estou falando 6 Terrível Então minha filha Você vive no reino Da minha vontade Embora seja pequena E recém-nascida Na minha vontade Sua pequenez É o meu triunfo E quando te vejo Trabalhando nele No reino Da minha vontade Sinto-me como um rei Que travou Uma longa guerra Então olha só Um rei que travou Uma longa guerra E já que o meu objetivo O seu objetivo Era a vitória Dentro do rei Era a vitória Quando esse rei Se vê vitorioso Vitorioso Ele fica tranquilo De que a batalha sangrenta As adversidades sofridas E as feridas Que ainda carregam Seu corpo Valeram a pena Seu triunfo Vem de ser cercado Por suas conquistas Ele quer Banquetear Seus olhos Com tudo Ele quer Se deleitar No reino Que conquistou E ele sorri E comemora Sua felicidade De estar fazendo Seu filho feliz De ter conquistado E garantido Além dessa pessoa Estar feliz Salva Está totalmente salva Totalmente salva Ela não tem mais Perigo dela se perder Ainda ela está Sendo cuidada Por ele aqui na terra Cuidada por ele Ela confia totalmente Ela é totalmente pequena E confia plenamente Esse é o sol E esse aqui é a lei Representa a terra É a coisa mais fofa Do mundo Viver na divina vontade Não queira outra coisa Na sua vida Não queira outra coisa Na sua vida Eu sou um rei Ele fala Na criação Meu ideal era Formar O reino Da minha vontade Na alma Da minha criatura Meu objetivo principal Era fazer De cada homem Deixa eu passar Para frente aqui Né slide Eu sou um rei Na criação Meu ideal Era formar O reino Da minha vontade Na criatura Meu objetivo principal Era fazer Que cada homem De cada homem É imagem Da trindade divina Em virtude Do cumprimento Da minha vontade Nele Fazer de cada homem Uma imagem É imagem da trindade divina Como que um ser humano É imagem da trindade divina Porque o pai Filho e Espírito Santo Que está reinando aqui É o pai Que está morando Dentro de você Não falei no começo Desse vídeo Então Então gente Eu vou fazer Fazer dois vídeos Dessa palestra Parte 1 Parte 2 Porque senão Vai ficar muito longo Então já deu para você Entender Você emocionar Bastante comigo E aí eu vou passar Para o próximo Logo em seguida A gente já faz Eu já vou continuar Aqui gravando Mas eu vou colocar Esse vídeo já À disposição De você Como parte 1 E a gente continua Parte 2 E se precisar Parte 3 Parte 4 A gente vai até o fim Tá bom? Deus abençoe Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Fim de ti